Fala aí rapaziada, beleza mano, a gente fez aí um react recentemente de um vídeo de um rap do Zoro versão Minecraft né E a gente tá aqui pra fazer rap do Kira 7 minutos só que na versão Minecraft E aí sim, botei o menino aqui a força pra reagir E não tem vontade própria, não tem que reagir o que o homem quer E é isso mano, no final nós Que é isso rapaz Rap rapaziada Eu vou ler sem quente Eu estou cansado, esse mundo está fonte Então eu vou usar Um alugante do ideal Só que não se engane Tô mano, que diverso o nome escrito né Luiz Inácio Luiz Inácio Luiz Melo Soto Reacte em pé Reacte em pé Me dá sem mulher Me dá sem mulher Me dá sem mulher E você morrer E é o mundo perfeito, o único que pode Sou eu É porque eu vou à justiça E eu sou virado Eu sou o Deus do novo Oh my God Shia Não te admiro quando quiseres Mas parei a batalha até amanhã Manipulei um dedo da morte pra matar o pé Nunca acontece quando o seu promoveu Estai brigando com o mundo Relivo da Inferior e por isso perdeu E agora eu morri no seu Eu já mudei 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 Um novo mundo Onde maldade não vai ter Tem um mundo Apodrecer Eu já mudei Eu já mudei E você mudei Que é o mundo perfeito O único que pode Só é Eu já mudei Bolado Família Rapidinho 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 Então rapaziada Ó mano um vídeo aí muito fora né rapaziada Mano esse aqui eu já falei pra vocês da trabalho É um vídeo aí antigo né mano Eu curto aí reagir pra vocês Eu já falei pra vocês aqui Dá na telha eu reajo Né e tá aí mano Rap do Kira 7 minutos na versão Minecraft Que que vocês acharam Diz aqui nos comentários Não esquece também de se inscrever no canal se você é novo por aqui Pra dar uma moral aí pro canal Lembrando que se você quiser deixar um comentário A sua opinião Bem vindo aqui com todo respeito aqui nos comentários E dar sugestões de react aqui pro canal Beleza? No mais é isso E até o próximo vídeo Eu posso falar? Pode Galera se esse vídeo pegar tem mil Não se esquece de ir lá no meu canal não tá? É nóis Tchau Tchau Tchau